Fala galerinha do canal SoftGF, mais uma sexta-feira, mais um vídeo pra vocês. Eu sou o Rocha. E eu sou o Filipinho. E Rocha, o que nós vamos trazer pro pessoal? Trouxe um review muito top do Maeg Monstro pra vocês. Então calma aí, gordinho. Solta a vinheta, vai. E aí Então, vambora lá o review. Galera, trouxe o review dessa Aeg muito top. Pra quem não sabe, eu sou embaixador da Specna Arms pela Gunfire. Fui um dos primeiros a receber essa máquina aqui na mão. Ainda não está no mercado, vai entrar no mercado. Trouxe o review dela pra vocês. Lembrando a vocês que a Specna Arms tá fechada com a Rock River Arms. É uma indústria mesmo de armas reais. E tá apostando na Specna Arms, estão em parceria. Muito top. Essa Aeg em alumínio. Polímino de alumínio. Muito bacana. A única alteração que eu fiz nessa Aeg, já tô trazendo lá no vídeo, já com a alteração, eu troquei o guarda-mãos dela. Aquela de uma M4A1. Eu fiz a troca do guarda-mãos dela. Coloquei esse guarda-mãos no meu estilo. Ponto muito bacana dessa Aeg, que ela já vem de fábrica com dois mid-cap. É, dois mid-cap. Nada de high-cap. Galera, pra mim, já é mais um ponto positivo, hein? E ela, o interessante dessa Aeg, é que ela já vem de fábrica. Você já pode utilizar bateria de 11. Não é toda Aeg que você consegue comprar de fábrica e sair utilizando a bateria de 11. Ela vem com o MOSFET elétrico GAT. Mas atenção, não significa que eu vou usar bateria de 11 só porque tem MOSFET. Os internos dela vêm preparados para a bateria de 11. Então, ela já é rápida. Atenção que ela já é rápida com a bateria de 7. Com a de 11, fica mais rápida ainda. Então, vambora lá pro take. Vamos ver essa belezinha aberta. Então, vamos para a parte mais interessante desse vídeo. Os internos da Specna Arms Edge. Então, como vocês estão vendo aqui no vídeo, a mola dessa Aeg sai pela parte de trás, pelo Buffet Tube. É uma característica muito bacana. Muito mais fácil de retirar a mola e fazer a troca. Rolamento de 8 com cabos banhado a prata, deixam passar melhor a eletricidade. O plástico mais resistente não tem tanto perigo de rasgar e fazer curto-circuito. O rolamento de 8 funciona com baterias fracas mais rápido. Se a réplica for alterada para a Speed, esqueçam os rolamentos, porque vão destruir. A velocidade é muita. Piston com dentes em metal. Pode usar à vontade a bateria de 11. Esqueçam o fogo, porque as guias não são feitas para alta velocidade. O material pode aquecer e partir. A cabeça do pistão vem correndo para altas temperaturas, que é uma vantagem muito boa. Ela vem com uma boa cabeça de cilindro, com uma boa base para amortecer o choque, para não partir as gearboxes. Temos aqui o delay, para resolver o problema de alimentação, puxa mais um nozzle atrás, durante mais tempo, para as bebês ter tempo para subir. Nozzle de alumínio, com o ringue, com o cilindro fechado, temos a vantagem de usar gramagem mais alta, porque tem mais volume de ar. O motor estandar, motor estoque simples, entre de 12 a 18 mil rotações, com boa qualidade. E com bateria de 7, ele já é rápida. Imagina com a de 11, né? Para a réplica de origem, essa réplica já traz o sistema de ar feito. Ou seja, já tem cilindro fechado para poder usar a gramagem de bebês mais elevada. Tem o pistão reforçado, ou seja, já é dinheiro que poupas. Se depois o pessoal que tem mais experiência e gosta de gatilhos eletrônicos, guias e motores melhores, é outra coisa. Mas você aqui já tem uma boa parte do dinheiro investido. Gostaram dos internos? Maravilha, eu falei para vocês. Agora, ouve o disparozinho dela em campo. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Se você gostou do vídeo, subscreva o nosso canal. Não se esqueça de apertar o sininho para poder ficar atento às notificações. Siga-nos nas redes sociais. Está aqui a minha rede social, a do Felipinho, nossas páginas e etc. Vou deixar aqui também o site da Gunfly. Quando vocês quiserem buscar essa L na loja, vou deixar meu código de desconto. Fiquem à vontade para poder usar. Tem 12% de desconto. Aproveitem. Vai ficar aqui na descrição. E lembrando a vocês, fiquem atentos ao nosso sorteio, que foi feito no vídeo anterior. Dia 24, acaba o sorteio. E o sorteado vai levar aquele breakpoint top para você encaixar sua egg no colete. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.